Na estrada tá falando aqui, ó Klabin é uma porcaria Pronto, falei, ó Você trabalhou bastante tempo na Energias do Brasil Teve o Opa, né? Ela saiu da Bolsa de Valores Você também saiu E escolheu qual empresa pra ficar no lugar dela Eu investi na Lupar Pra mim a Transmissão Paulista, ela está vivendo um momento Um pouco diferente em relação a Lupar E a Taesa Na Lupar? É uma empresa de transmissão de energia também Se a gente for começar As explicações Ela tem Eu invisto na Lupi 11 Ela tem características Muito parecidas com a Taesa Por exemplo E níveis diferentes de tamanho Mas características parecidas Porque a atuação delas A Lupar também tem uma parte em geração Só que a maior parte da receita Vem da transmissão E o que acontece, Luan São alguns momentos que a empresa vive E isso é importante a gente estar sempre atento Como foi o caso da Klabin agora O que acontece? A empresa de transmissão de energia Ela vai disputar lotes Nos leilões Lotes de transmissão Ou seja, o ONS Ele aponta a necessidade Do Sistema Nacional Brasileiro De um novo lote de transmissão Uma nova linha de transmissão Pra quem esse assunto é meio distante E antitransmissão é quando você está numa rodovia E você vê aquelas linhas gigantescas Transportando A energia transportada da geração Naquelas linhas até chegar na cidade E quando entra na cidade Vem a distribuição Então no setor de energia Você tem geração Transmissão E distribuição Dos três subsetores O setor Menos chamativo Pro investidor Que tem uma margem menor Pra empresa É o da distribuição Porque a distribuição É o dia a dia Gente Se a economia está ruim As pessoas estão desempregadas Elas param de pagar Conta de luz Elas atrasam No Brasil tem muito gato Que é o furo de energia Eu trabalhei na área de perdas Então um tempo E aí Tipo Pessoas que ganham muito E pessoas que ganham pouco É constatado isso Eu vi isso de perto Na prática Roubam Roubam energia Deixam de pagar Você deixa de pagar Você está roubando E o melhor Se faz um gato Você está roubando E aí Então a distribuição Tem todos esses perrengues Quando dá uma Uma chuva muito forte Cai energia Tem todos os problemas A transmissão Não é muito mais blindada A transmissão Ela vai lá Ela disputa um lote Ela atendeu As premissas necessárias E ofereceu Um custo Um preço Razoavelmente O melhor preço Para aquisição Ela ganha A partir do momento Que ela ganha Ela vai construir Aí é um grande investimento E a Lupar passou Por um período Forte de investimento Também Com dividendos menores E aí Só que ela concluiu Esse período E agora Ela tem 25 30 anos Daquelas linhas De transmissão Que ela construiu Que vão estar gerando Lucro Para ela E o custo De manutenção Da linha de transmissão Relativamente É bem mais baixo Ela fazendo Uma boa operação E é E é um É Histórico Da Lupar Ter uma boa gestão É Ela vai estar Sempre ganhando A transmissão Luan Não sei até É Provavelmente você Você conhece isso também É Só que Não importa Você tem lá A RAP A receita anual Permitida E a partir do momento Que você fechou o contrato Não importa se a geração Está gerando energia E se na distribuição O cliente está pagando a conta Não importa Quantos Quantos de energia Passou ali Não importa Importa A torre ligada A disponibilidade da rede Olha Minha rede está aqui Vocês não passaram Porque não quiseram Problema seu Eu estou recebendo E aí Essas receitas São corrigidas Pela inflação No caso da Lupar A maior parte É pelo IPCA Mas tem uma fração Também que eu não lembro Exatamente o número Que é pelo IGPM Na Taesa A maior parte É pelo IGPM Nossa E aí Você tem Baixo custo De manutenção Você não tem Entrada de um concorrente Direto Que pode ir lá E roubar o seu cliente Uma boa margem Por causa da receita entrando Custo baixo Boa margem Não vai sair Fazendo linha De qualquer jeito Tem uns leilões O dinheiro vai pra onde? O bolso do acionista Do acionista É isso E aí Nesse caso Quando eu fui comprar Luan Até uma explicação sobre isso Eu olhei pra Taesa E a Lupar Foram as duas principais Pra mim A Taesa Estava em quase 40 Quando eu vendi E aí Eu olhei E a Lupar E até por esse momento Que a Taesa Tá fazendo Alguns novos investimentos E a Lupar Tá terminando Os dela Então deve vir Os dividendos Têm de aumentarem Aumentar Aí eu fui De a Lupar Mas pra mim São duas Excelentes empresas Eu não concordo Com ele não É E a Klabin É uma das empresas Que o pessoal Mais gosta de ver No canal Acredita? É cara Pra falar mal da Klabin Ou comprou ela Muito no pico E agora tá Puto da vida Ou Mas mesmo assim Nem era Ou então Trabalhando a Suzano Na Irani Tá no concorrente Tá no concorrente Não Mas assim Sobre a Klabin Ela Ela concluiu esse ano Foi em agosto Por agora Uma 2 Foi o maior investimento Da história Da Klabin Ao todo Se eu não me engano Foram investidos 12 bilhões Tipo Foi algo muito grande Somando os outros projetos É uma das máquinas Mais modernas Do mundo Ela tem a patente É um novo tipo De papel Que a produção Gasta menos energia Ou seja Ela vai se tornar Mais eficiente E o que acontece Durante esse período Todo Ali de 2017 Pra frente Com esses grandes investimentos A Klabin Ela estava Uma empresa Que com um nível De endividamento Mais alto Ela passou um período Assim Eu gosto muito De olhar pro nível De endividamento Daqui a pouco A gente fala Das características Das boas pagadoras de dividendos E aí Quando eu olhava Pra Klabin Esse ponto Pegava pra mim Por que? É risco E possibilidades Vamos dizer assim Ela estava fazendo Um grande investimento Se aquilo Fosse bem feito Traria bons resultados Mas até então Estava ali E tinha que ter Essa espera E eu passei um momento Que eu não estava Investindo em Klabin Ainda Só que aí Com o tempo O que aconteceu? Os resultados Foram vindo De fato O que era Prometido Foi sendo construído Foi sendo entregue A receita da Klabin Nos últimos 10 anos Ela aumentou De 5 bi Pra 20 bi Ou de 4,5 4,5 bi Pra 20 bi Foi alguma coisa Nesse sentido Se eu não estou confundindo O número de algumas empresas Então cresceu muito Então a empresa Vem entregando esses resultados E aí entra um ponto Que eu acho Muito importante também Eu falo direto Sobre isso Margem Ela cresceu E a margem Está ali na casa De 20 22% Mais ou menos Margem líquida Do dinheiro Que entra Quanto que vira lucro Se a gente Que a empresa Paga um bom Tem que ser Empresas lucrativas Então assim E aí Isso pensando em números Primeiro Indicadores Eu vejo a Klabin Entregando ótimos resultados E concretizando Em resultado O que estava sendo feito Então eu vejo Como sim Uma possibilidade Na última vez A gente falou sobre ela Ela valorizou Acho que valorizou Uns 10, 15% Daquela época Pra cá também Daquele dia A KLBN11 Acho que foi De uns 19 Pra 22 Alguma coisa assim E aí Ela tem também A própria estrutura dela Ela tem uma flexibilidade Na operação Quando a economia Aqui está aquecida E a commodity De celulose Está Custo baixo Ela pode Focar no mercado interno Vendendo O papel mesmo Fazendo produção de papel Papelão E tudo que ela faz E vendendo Quando a economia Está desacelerada E o preço Da commodity Se eleva Pro mercado externo Ela foca também Em vender Mais dessa commodity Da celulose Então ela tem Essa flexibilidade E gente Na nossa vida Trazendo pro dia a dia Quanto mais flexibilidade Nós temos É melhor Né Luan Pra tudo Verdade Então pra empresa A vida não fica Muito mais fácil Quando você tem Mais de uma fonte De renda Com certeza Todo mundo Tem que ter Uma segunda fonte De renda Então Pra empresa Se ela tem Diversas maneiras De vender Fica melhor também Isso que você falou É muito importante Porque apenas 30% do resultado Dela É proveniente Da celulose 30% Eu estou aqui Com o último resultado Dela Do trimestre 30% da celulose 37% Em embalagens Então Quando você vai pegar Lá um fardo De cerveja Você pega Aquela embalagem Provavelmente É aquela Bem que está fazendo É 22% Em papel cartão E 9% E também Em um outro tipo De papel Que chama Contemboard Contemboard É só Um outro tipo De papel Então você vê Apenas 30% Da celulose Ela é uma empresa Que ela consegue E cada vez mais Os produtos Exigem Né Papelão E papel Então ela sai Lá na frente Sai despensando Lá na frente E o legal dela É que ela tem Uma linha De produção Então ou seja Ela tem a celulose Ela consegue Fazer a embalagem Ela consegue Fazer uma linha De produção Igual Semelhante A WEG Aí o Pé na estrada Está perguntando E os dividendos Aí é o que eu falo Para ele Você tem que pensar A longo prazo Você tem que pensar A longo prazo Não pensar agora Nos dividendos Porque Tem pulmadores Que está começando Já está começando A produzir Então já Vai vir muita coisa Boa na empresa Olha Pé na estrada Pé na estrada Está sempre com a gente Bacana Eu entendo A gente tem pressa E o que eu julgo É o seguinte Se você Vai avaliar E entende Que tem outras Empresas Que no momento Vão te dar Retornos Mais rápido E empresas Que são boas Também Porque isso é Muito importante Gente Quando a gente Comenta Qualquer um Que fala Que uma empresa É boa Não é que Automaticamente A gente está falando Que as outras São ruins Exatamente A gente está falando Que essa é boa E aí O ponto A Klabin É entender O balanço Para ver se tem Coerência De acordo Com a análise De cada um O que é coerência Quando eu olho Para o da Klabin Falei esse ponto Da receita crescendo Então A empresa está crescendo A margem está boa E aí Ela investiu Ao longo Desses últimos anos Praticamente 12 bi Para as suas plantas Dinheiro Primeiro O Puma 1 Depois O Puma 2 E aí Olha Está crescendo E o que ela Está investindo Está dando resultado Esse valor Imagina se ela Não estivesse investindo No crescimento dela Poderia ser Já distribuído Maravilha Só que agora Ela vai ter potencial De melhorar os resultados E entregar muito mais E aí sim Então existe Essa expectativa Que esses dividendos Comecem a aumentar Principalmente a partir Do ano que vem Por quê? Porque Agora ela vai Beneficiar o acionista Pelo menos É a expectativa O dividendo dela Não era nunca Nos últimos anos Não foi tão baixo A gente está falando ali De uns 5, 6% É que o pessoal Está muito mal acostumado Tem empresa aí Pagando muita coisa Tem, pô É, então Só que estava nesse nível Continua crescendo Agora O CAPEX dela Vai reduzir Ou seja O investimento No crescimento Naquele crescimento Que vai dar retorno É o CAPEX Ela já Vai diminuir Com certeza Para o ano que vem Então vai sobrar Mais dinheiro Que seria Investimento Vai se transformar Em lucro Ou melhor Vai sobrar mais Parte do lucro E aí ela tende A distribuir Para os acionistas Então a expectativa É que agora Comecem a vir Uns dividendos Mais gordinhos Da Klabin Também Você estuda Muito a TRPL4 Ou não? Um pouco Um pouco O pessoal gosta Também da TRPL4 Sim É e Ela também Estava até Alguns meses Com o PVP Baixíssimo São empresas Luan Para mim A Transmissão Paulista Também Ela está Vivendo um momento Um pouco Diferente Ou talvez É a que vive um momento Mais diferente Em relação a Lupar E a Taesa Está abaixo do valor patrimonial Está abaixo do valor patrimonial Está R$25 Se não Alguma coisinha assim E E aí Porque Ela tinha Até o início desse ano Ela Ela recebia um valor extra De Uma questão De um processual Judicial E isso foi cortado agora Então Isso afetou um pouco Da receita dela Ela reduziu O lucro Final E E está passando Por um novo período De investimentos Que Mais uma vez Vai passar Por um longo período De investimentos Ela conseguiu Alguns lotes Um lote No último leilão Fazendo Esse Passando por esse período De investimentos A receita dela Vai aumentar novamente E vai continuar Ela também É outra empresa Que tem uma margem Altíssima Então assim O investidor Que está olhando Para essas empresas E pegando em bons preços Não vai ter dor de cabeça A gente coloca ali Taesa Transmissão Paulista Lupar Cada um em um momento Entenda isso Para não esperar A mesma coisa No mesmo momento De todas elas São empresas Que estão em diferentes momentos Mas vão trazer Bons resultados E aí Luan Sobre isso Como a gente está falando Muito de dividendo Para Principalmente Para aquela pessoa Que está Começando a receber Os primeiros dividendos Agora Ou focando A carteira Tem muita gente Que começa a carteira De um jeito E aí depois fala Cara Agora que eu estou aprendendo A investir Que eu estou fazendo Uma estratégia Focada no longo prazo Empresas boas Empresas sólidas Parei de investir em Oi Investi Nessas porcarias Eu já perdi dinheiro Com Oi Muita gente começa Quem não perdeu Com alguma Sim Com alguma empresa A Oi tem um volume De negociação altíssimo Como que pode É um dos maiores Que tem Enfim E olha Você quer dividendo Se você quer dividendo Antes de perguntar Qual empresa Paga dividendos De buscar Uma dica solta Vai buscando Mecanismos Para você Aumentar o seu Nível de conhecimento E começar a ter Autonomia com isso Como assim Uma empresa Para eu ter uma empresa Boa pagadora de dividendos Na carteira O que essa empresa Precisa ter Primeiro Lucratividade Primeira coisa Por que? Porque o dividendo É parte do lucro Que é distribuído Para os seus acionistas Então Lucratividade Primeiro ponto Só que eu não quero Investir numa ação Que ela vai me dar Dividendo Só em um ano E depois Ela vai afundar Então eu tenho que olhar Para uma empresa Que tem lucratividade Ao longo dos anos Eu não consigo Prever o futuro Só que Quando eu olho Para o passado O histórico Me apresenta Uma possibilidade maior Do que vai acontecer No futuro Se eu olhar Para os últimos 5 anos Uma empresa deu Prejuízo nos últimos 2 Por que? Que eu vou acreditar Que nos próximos 5 Ela não vai dar prejuízo Em 3 Verdade Só que aí Olhando para o passado Nos últimos 10 anos Ela veio de lucro E veio de lucro Crescente Um exemplo A chance disso continuar É muito maior E aí Você vai vendo As características Então Uma empresa Com histórico De bons lucros Em cima disso Para ser uma boa Pagadora É Uma empresa Que tem boas margens Do dinheiro Que entra Quanto que sobrou Qual que foi a parcela De transmissão de energia A gente fala muito Quando é dividendo Porque É exagerado A gente fala de uma Taez Às vezes Está com 50% De margem 40% Alupar 30% Transmissão paulista Também Uma margem Uma margem Altíssima Então Isso significa O que Eficiência Do dinheiro Que entra Ela pagou Tudo o que tinha Que pagar Arcou com todas As contas Quanto que está Se transformando Em lucro Quanto maior Essa margem Melhor Porque a empresa Vai ter dinheiro Para pagar Acionista E como o Luan Falou no início Uma parte Vai sobrar Para ela reinvestir E crescer Ainda mais Tendo Essa parte Sobrando Ela também Segura talentos Que isso Para uma empresa Grande é Importantíssimo Segurar talentos É Se os caras Que são bons Eu vou pagar Mais para eles Ficarem Porque senão O concorrente Vai vir aqui E vai tirar ele De mim É normal Isso no mundo Corporativo Tem também Dinheiro Para investir Em novas Tecnologias Testar coisas Novas E se tornar Ainda mais Eficientes Quando a margem É muito pequena Não sobra Dinheiro Para fazer Essas coisas Então É ali É para pagar Conta E apagar Incêndio Então Ter uma boa Margem Também É extremamente Importante E aí Por fim Avaliar O histórico Do crescimento Da receita Porque a empresa Que não está crescendo Tem chance De estar morrendo E aí Quando você junta Essas características E também Mais um ponto Então Só para relembrar Ser lucrativa Lucrativa No longo prazo Então Isso envolve Ter boas margens Das boas margens Uma receita Constante Crescente E nível De endividamento Controlado Porque se a dívida For descontrolada Por muito tempo Vai ficando caro E vai afetar O lucro Da empresa Em algum momento E aí Aquele lucro Vai reduzir Então pegando Essas características Você vai atrás Você pode fazer Um checklist Cara Essa empresa Tem a dívida Controlada Tem Tem um histórico Bom Tem boas margens Tem A chance Dela ser Boa pagadora É grande Normalmente Quando você Olha o histórico De dividendos Você percebe Que realmente Ela é uma Boa pagadora Você